Eu sou a Eneida, tenho a liderança aqui do Comitê 60+. Esse é um dos nossos projetos, que é justamente valorizar socialmente a leitura. E a gente morrer de paixão por ela. Eu só posso falar isso também. É um projeto maravilhoso, composto pelas mediadoras aqui. E eu passo a palavra, então, para a Júlia. Obrigada, Eneida. Bel, bora? A Bel não está aí? Opa, Bel, pode colocar a apresentação. Pode ampliar. Obrigada, Bel. Bom, então, o objetivo desse nosso projeto, ele visa relaçar narrativas que transcendam as diferenças e erguer fontes para uma compreensão mútua e mais profunda da importância da literatura para o acolhimento de uma longevidade ativa. Divide essa mediação à Sueli, que eu vou apresentar ela aí agora. Bel? Su, pode se apresentar? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. O pessoal está com o microfone fechado, né? Deixar quem vai realmente participar aqui. Está por enquanto. Obrigada. Posso falar? Está bom, querida. Obrigada, Neida. Meu nome é Sueli Tornartes, eu tenho 73 anos, eu sou pedagoga, psicóloga e gerontóloga. Mas, atualmente, eu fico pensando muito na minha primeira formação, que é a parte educacional, que é a educação. Eu dei aula durante 10 anos no colégio Galileu Galilei. E a aula de alfabetização de adultos no Veracruz, no EJA, como voluntária. Isso que foi a maior riqueza na minha vida foi a questão da pedagogia. Eu adoro ler e cinema, arte. Estou apaixonada por cinema, por poesia, por leitura. E fico muito feliz de participar desse grupo. Acho que esse grupo me enriqueceu muito. foi muito rico nesse ano de 2024, que foi muitos aprendê-los. Então, é isso. Bom, eu... Faltou eu, Bel. Pode voltar. Bom, então, me apresentando. Eu sou Julieta Bertolucci, de nascimento, mais conhecida por Júlia. Tenho 67, 67 anos. Ou melhor, 66. Não fiz ainda 67. Vou ficar com 66. Tenho dois filhos. Sou formada em administração de empresas. Administrei uma loja de moda feminina por 32 anos. Hoje, o espaço que eu tinha loja, faço locação diária para comercial. e tenho uma franquia gol-frã. Faço parte aqui na minha cidade de Caxias do Sul, do núcleo do Mulheres do Brasil, Caxias do Sul. Então, divido aí o colegiado aqui na minha cidade. E dentro dos 60 a mais, eu tive a oportunidade de fazer aí o curso de mediação de leitura. Eu chamo de Instituto Recode, né? Que foi através da Márcia aí que eu tive o privilégio aí de fazer esse curso, que foi muito importante. Então, eu me digo que eu estou em treinamento aí na mediação. Ok? Então, seguimos aí hoje falando sobre Adélia Prado. Pode seguir, Bel. Sobre a autora, então. A autora este ano, hoje ela está com 88 anos, né? E ela, este ano de 2024, ela ganhou dois prêmios, que é o Prêmio Machado de Assis e o Prêmio Camões. é um prêmio bem importante, né? Da língua portuguesa. Então, o júri destacou a Adélia Prado como uma autora muito original que se estende ao longo de décadas com destaque para a produção poética. Ela é herdeira do Drummond de Andrade, do Carlos Drummond de Andrade, né? E o autor deu a conhecer e que sobre ela escreveu as conhecidas palavras. Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo. Ela, aos longos dos anos, é inconfundível a literatura da língua portuguesa, do escrito dela. Adélia foi... Ela é poeta, professora, romancista, né? E é licenciada em filosofia. Ganhadora também do Prêmio Jabuti pela literatura do livro Coração Disparado. E além de outros prêmios que também, ao longo da carreira dela. Consagrou-se, então, como uma poetisa brasileira. Ela é nascida em Divinópolis, Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1935. Sagitária que nem eu. Adélia era filha de João do Prado Filho, ferroviário, e de Ana Clotilde Correia. Ana Clotilde, dona de casa, né? Ela começou os estudos dela, então, na escola Padre Matias Lobato, em 1950. E após a morte da mãe, ela escreveu, então, os primeiros versos. Ela foi aluna do ginásio Nossa Senhora do Sagrado Coração. Em 1951, ingressou na escola normal Mário Cassanta e formou-se professora em 1953 e começou a lecionar. Posteriormente, ingressou, então, na faculdade de filosofia, aonde ela encerrou, formou-se, né? Em 1973, aí, como filósofa. Adélia Prado publicou seus primeiros poemas nos jornais de Divinópolis e Belo Horizonte. Em 1971, ela dividiu com Lázaro Barreto a autoria do livro A Lapinha de Jesus. Pode passar, Bel? Obrigado. Então, a sua estreia como autora veio em 1975, tarde, porque ela não se reconhecia até como poeta. Ela, então, se sentiu poeta a partir do, vamos dizer, do aval do Carlos Drummond de Andrade, que foi apresentada os poemas dela através do literário Afonso Romano de Santana. E, impressionado, então, com as poesias dela, Drummond enviou para a editora Imago, né? No mesmo ano, e os poemas da Adélia foram publicados no livro Bagagem, que seria o primeiro livro dela, então. chamaram, então, a atenção, chamou a atenção até da crítica pela originalidade e pelo estilo da escrita dela. Em 76, então, foi quando foi inaugurado o livro no Rio de Janeiro, com presenças importantes de autores tipo Carlos Drummond de Andrade, Afonso Romano de Santana, Clarice Lispector, Juscelino Kubitschek, entre outros conhecidos, então, do campo literário. Em 1978, ela lança, então, O Coração Disparado, que conquista o prêmio Jabuti da literatura, conferido pela Câmara Brasileira do Livro. Em 79, depois de lecionado durante 24 anos, Adélia abandona o magistério e passou a se dedicar a carreira então como autora. Em seguida, ela publica Soltes Cachorro e Cacos para uma vitral. Pode seguir. Aqui nós temos, então, várias atividades durante a vida da Adélia, que eu vou deixar para vocês lerem, porque, para a gente poder ter um... Só por... Fui interrompida aqui, desculpa. vou deixar vocês lerem que ela teve aqui, ela trabalhou na Secretaria da Cultura, ela fez várias peças de teatro, amadoras e outras não. Ela teve em Nova Iorque, no caso, em Portugal também, em 85, onde ela participou de um programa de intercâmbio e outras atividades. Bel, pode passar. Aqui, então, algumas críticas aqui da... característica aqui da Adélia Prado. A obra dela recria uma linguagem despojada e direta e a vida e as preocupações do personagem do interior mineiro. Com vocabulário simples e linguagem coloquial, a Adélia produz uma obra leve, marcante e original. Ela tem uma fé católica, que se faz presente nas obras da Adélia e costuma tratar temas ligados a Deus, a Deus, a família e, principalmente, a mulher. A sua poesia costuma colocar perspectiva da mulher em seus versos, destacando sempre o feminino em primeiro plano. Sua poesia ficou conhecida por retratar o cotidiano sob o olhar feminino e não feminista e libertário. consagrou-se como a voz mais feminina da poesia brasileira. Pode seguir, Bel? Aqui, então, nós temos as obras dela. Eu não vou citar uma por uma, mas, enfim, a primeira foi Bagagem e a última foi Miserê. Ela está em vias de lançar mais um livro. Esperamos rapidinho, como a gente fica curiosa para ler. Pode seguir, Bel? Eu achei importante colocar isso aqui porque a Adélia tem algumas coisas, eu escutei muita coisa da Adélia, tipo, muitas entrevistas dela. Uma coisa que eu achei interessante, ela dizer que ler poesia é igual assistir uma missa, não se interrompe enquanto o autor está lendo as poesias. Achei muito bonito isso dela. e aqui eu achei importante destacar que as poetisas brasileiras hoje, elas não precisam de referências de poetas homens para se sentirem como poetas. E a Adélia faz isso muito bem e as leitoras agradecem. Bel, pode passar. Aqui, então, essas obras da... A gente colocou o resumo aqui das obras da Adélia, que é O Coração Disparado, O Homem da Mão Seca, Bagagem e Miserê. São as obras mais destacadas aí da Adélia Prado. Pode seguir, Bel. Aqui a gente separou algumas frases, vou deixar que vocês leiam e tenham as suas... Mas a primeira aqui, eu não tenho tempo algum. Ser feliz me consome. É uma frase bem interessante, se a gente colocar até na nossa vivência. A última aqui, a quarta, é Deus é mais belo que eu e não é jovem. Isto sim é consolo. Pode seguir, Bel. Agora, então, a gente deixou, a gente disponibilizou as poesias que a gente destacou, que a gente decidiu ler hoje e comentar, que é com licença poética e o vestido. Então, com licença poética, a gente vai dar um tempinho aqui para falar sobre ele e, em seguida, a Sueli, que é a comediadora junto comigo, vai ler o vestido, vai dar honra de nós escutarmos ela ler o vestido para nós. Pode seguir, Bel. Bom, espero que todas tenham lido, então, com licença poética, né? E aqui a gente pode seguir, Bel? Não, agora não. A partir daqui passa para a Sueli. Não, a Sueli vai ser ler só no final. Não, eu vou ler as duas poesias. Mas você quer ler? Você quer ler, Júlia? Pode ser, pode ser. não, pode ler sempre. Não, não é que eu pensei assim, vou falar com vocês agora. Obrigada, Júlia, da sua apresentação, da sua introdução. Quem aqui de nós, desse grupo que está aqui, dos convidados, gostaria de ler a poesia? É uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Pode levantar a mão. Tem que levantar a mão. É, para a Bel abrir lá o microfone dela. Obrigada, ninguém? Então, eu me autorizo a ler a poesia, a poesia poética, que eu vou ler aqui no meu livro, tá, gente? Tem uma pessoa que levantou a mão. É o iPhone. Não sei o nome dela, É o iPhone que levantou a mão. Quem é? Vamos tirar o... Vamos tirar o... 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 Só um instante para a gente olhar as pessoas e perguntar, porque alguém levantou a mão, e a gente não consegue ver daqui. Quem que levantou a mão aqui para ler, fazer a leitura? Uma das pessoas... Gostaria de ler. É. Não. Então, não tenho. Você lê. Não? Não. Então, quer ler? Eu leio. Você quer ler, Márcia? Não. Pode ler, querida. Eu leio. Eu leio. Bel, se quiser colocar o escrito da poesia, porque eu não sei se ela só ficou ouvindo a minha voz ou ouve a voz e leu o texto. Não sei. É que sabe. Põe o texto novamente. É só tiramos para enxergar as pessoas. Olha, o livro está aqui. Essa é a capa do livro, chama Bagagem, e foi editado em 1975. e a hora que você abre o livro, esse é o primeiro poema desse livro. Abre com esse poema. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não posso casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em partos sem dor. Mas o que eu sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo o reino. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida e vai ser coxo na vida. É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. quem gostaria de começar a ter uma pergunta sobre esse livro, se eu não me engano, sobre essa poesia. Eu me perdi aqui, não está aqui comigo, mas acho que pode ser. Pode colocar as perguntas. Posso colocar. Eu achei que você ia abrir para ver se alguém queria falar antes das perguntas. Então, mas não, não, está aberto. Quem gostaria de começar a falar? Oi, Neide, agora que eu te vi, bem-vinda. Quem gostaria de começar a falar sobre esse poema, pode levantar a mão e abrir o microfone. Posso falar? Pode. Pode, Moni. Eu não tinha lido esse poema e a impressão, você sabe, que eu fui lendo e parecia que eu estava assim, tropeçando, pulando de um assunto para outro, de uma cutucada para outra, assim. A sensação quando eu fui lendo foi assim, cutuca dali, cutuca de cá, porque são vários pensamentos, se você ler, você fala assim, nossa, gente, não tem nada a ver com nada isso que está escrito. E aí, a gente começa a ler e eu fiquei assim, eu lia uma frase, aí eu parava um pouquinho, aí eu lia outra, porque começa com essa história da própria sina dela, da própria sina dela. Eu acho que ela se traz aí um cargo de ser mulher, de ser um cargo realmente pesado e que ela está aceitando esse cargo de ser mulher e vamos lá. É uma coisa, né? E aí ela traz vários preconceitos, não estou tão feia, que não possa casar, mas aí, acho o Rio de Janeiro é uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Entende? Então, assim, para mim, fica assim, umas coisas, eu falo, meu, está desconectado e eu preciso ler, ler, ler várias vezes e não entendi sinceramente, essa sua raiz vai ao meu mil avô. Não entendi o que é isso. Meu mil avô, tá? E aí, também, deixo aí aberto para a gente discutir isso. Posso falar um pouquinho sobre o que você perguntou? ou alguém quer falar? Eu queria complementar que eu também não tinha lido antes e o tom que veio para mim é da importância de nós mulheres sermos desdobráveis, de reconhecer a dor sem amargura e encontrar as nossas próprias bandeiras para serem erguidas. Então, ela traz um papel nosso de mulher, de empoderamento que ela deve ter sofrido até que teve o reconhecimento como coeta, né? Então, assim, ela quer que a gente defenda as bandeiras que a gente quiser, que a gente se posicione. Senti isso também. Complementando o que a Mônica falou e o que a Abel falou, esse poema, eu lírico, que eles chamam aqui na literatura, o eu lírico, ela está falando dela, mas esse é o eu lírico, mas, na verdade, ela está falando para nós, todas as mulheres, da nossa liberdade, das nossas conquistas, das nossas coragens de escrever, de lutar. Ela tem dor, mas ela não fica só com a dor, ela tem alegria também. A Mônica falou sobre uma escrita dela que está assim. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade, alegria, deixa eu pôr o óculos, melhor. Sua raiz vai ao meu avô. Então, a alegria dela é dos ancestrais, que ela está falando. Então, a tristeza não tem pedigree, mas essa alegria vai lá para os seus ancestrais, que traz para ela a alegria e que ela divide conosco essa questão de ser mulher, de estar conquistando. Esse poema, esse livro, foi em 76. Agora, nós estamos em 2024, já tivemos conquistas, mas quantas conquistas ainda a gente está ainda na sociedade e mesmo velha lutando para ter essas conquistas enquanto mulher. e esse poema que ela fez com licença poética. Olha a homenagem, só no título, com licença poética para nós, para ela enquanto mulher e dando a mão para nós, mulheres também. Só o título já é uma tese para fazer nesse título. Então, lendo o poema do Drummond, que chama Sete Fates, o pedacinho do coxo quando ela fala. Ela faz um oposto que não vou ler agora porque tem um outro poema e eu quero ouvir vocês. Esse poema do Drummond, o título é Poema de Sete Fates. Ele fala do homem e ela contrapõe com licença poética falando de nós, mulheres, da nossa liberdade, do nosso cotidiano. Isso é muito importante na poesia, na literatura da Adélia Prado. Então, eu assisti, eu tenho, eu assisto muito a Adélia. É assim, o cotidiano que é a festa para ela. É o cotidiano, então, ela faz, numa das entrevistas, ela diz assim, que até a rainha, eu estou associando também com o poema, não estou pulando, não, que até a rainha Elizabeth, o cotidiano da rainha Elizabeth é igual de uma lavadeira. Numa das entrevistas que ela deu, se eu não me engano, foi em BH, não tenho certeza. Então, ela fala que a mulher, ela veio para dar a mão para outras mulheres, nesse poema que ela está citando, mas não é só nesse poema. Todos os poemas ela faz, ela tem um olhar, ela tem um carinho, ela tem um olhar diferenciado para abraçar nós mulheres. E uma outra questão, uma não várias, a questão que a menina falou, a Júlia, sobre a fé, a religião e essa fé em Deus. Só que ela não é uma fé, não é uma religião que ela vai lá na missa e começa, pai nosso que sai do céu, olhando para Deus, ouvindo o sermão do padre. É outra, quando você passa, e ela também cita aqui um pedacinho do poema, sempre no seu cotidiano, nos mesmos lugares. E um dia você para e olha aquela árvore maravilhosa, você prestou atenção no seu cotidiano. Você se reconectou com o olhar para a árvore e a árvore entrou no seu interior. Isso é a ligação com Deus. Não é o Ave Maria, o Pai Nosso, também tem o Pai Nosso, mas a ligação com Deus é você se reconectar com você mesma. Então, por isso, com licença poética, é a sua reconexão enquanto mulher, é a sua liberdade de escolha. Ela que é a que fala. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo o reino. Então, ela vai com a bandeira na mão, fundando o reino. A maternidade, não é? Exatamente. A maternidade fundando. E só... Vou colocar as perguntas? Sim. Deixa só... Me permite falar... Está ouvindo? Claro. Falar um pouco daquela... Da pergunta da Mônica, que você já explicou que a história... Da raiz do avô. É. Que ela é a do avô. É uma maneira poética de expressar a profundidade e a continuidade da história pessoal e familiar dela, né? Ela está reconhecendo, como você falou, as gerações passadas e o impacto que elas provocam na vida dela, trazendo alegrias, né? E aquela questão do coxo, que é ser um coxo na vida, para a gente decidir, ela é... Ser coxo na vida é uma metáfora que descreve que alguém que tem limitações ou dificuldade em alguns aspectos importantes da vida, seja físico, emocional, mental, espiritual, e ela capta essa história de você se sentir limitado. Então, o que ela significa... Vai ser coxo na vida é uma maldição para homem. Se você se sente limitado, então vai ser coxo na vida. Agora, nós, mulheres, somos desdobráveis. Você se desdobra e atende, supera as suas limitações. Então, ela levanta a bandeira de fundar reinos, a história da maternidade, você gera filhos, você funda outras comunidades a partir de seus filhos e tudo isso vem lá da alegria que você tem do passado e da geração. É um hino mesmo, as mulheres múltiplas, as mulheres... Só um parêntese, Márcia. A menina levantou também, a Mônica, não sou tão... É entendível isso, não sou tão feia que não posso casar. Essa, é isso? Já é um estereótipo que só dá beleza. Não pode ser feia. Então, isso também ela está apontando para os outros tipos, para a negra, para a índia, para a negra que tem um cabelo crespo e não tem espaço, está começando a abrir pressas. Isso foi em 1975. Mas eu tenho... Eu gostaria de ouvir vocês. Esse é o objetivo. Esse é o meu desafio de ouvir, de escutar. Eu não vou mais falar. Põe as perguntas, não é, Bel, que você falou? Aí a gente vê quem quer responder uma pergunta. Se eles não responder, a gente vai cutucando. Até eles... Pode levantar a mão, não é? Tem a parte ali do envergonhado, também, que é importante que a gente vai ter que comentar depois. É, Bel, feliz. Bora lá. Essa, agora já passamos a poética. Você quer ir para o próximo? Aqui, a gente colocou como pergunta o que o tema principal do poema quis dizer para vocês, como se identifica com o poema e o que pensaram, sentiram ao ler o poema. Então, quem quiser fazer um comentário, por favor, levanta a mão. Esperamos muitos debates aqui. Por favor, parem, 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 só um por vez. Brincadeira aí. Alguém? É, eu acho que... Vou deixar eu falar. Eu acho que esse primeiro poema abre o livro porque o livro é bagagem, é tudo que você junta para carregar ao longo da sua vida. E esse livro todinho, ele vai falando das coisas que as mulheres vão juntando. Vai juntando a religiosidade, a ancestralidade e vai carregando o quê? O mastro. Vai carregando o que tem a ver, que vai carregando o seu mastro, que é toda essa bagagem que você vai levando com você. Então, você se identifica? Me identifica, porque como mãe... Você leva um belo de um mastro. Mãe de filhos. Vou carregando as coisas que eu estou construindo para a minha vida e deixando como legado para quem vem atrás. Então, por isso que esse livro se chama Bagagem. É como se você carregasse uma mala com você o tempo todo. e nessa mala você vai depositando as suas experiências, as suas vivências e vai carregando. Então, a licença poética... Vamos ver. Ninguém quer falar, Neide? A luta com a mão levantada... A Ruth. Eu queria comentar sobre o comecinho do poema que fala de levantar, de carregar a bandeira. Eu entendi que nós, mulheres, estamos sempre na frente. Então, a gente está carregando a bandeira. E é um negócio pesado, porque sempre acaba tudo em cima da gente. Não sei se eu estou errada, mas foi essa maneira que eu interpretei essa primeira parte aí. Eu achei que... A Valéria... A Valéria também. A Valéria. Oi. Então, eu achei interessante que a gente percebe que essa bagagem, como foi dito, ela cumpre uma sina de ser mulher. Que, ironicamente, a autora concorda com essa questão da opressão, porém, nós, mulheres, somos desdobráveis. A gente tem que encarar, tem que enfrentar. Por isso que o título, com licença poética, tá? Essa licença poética, dá licença para eu falar, para eu ser mulher, para eu enfrentar. É esse tipo de licença. e quando ela diz ali de envergonhada, é uma situação assim que muitas, né, se sentem ainda tímidas, com medo, sabe, da resistência. Porém, nós temos que estar juntas, dar as mãos e gritar a nossa licença poética de ser mulher. Muito bem, Valéria. É isso mesmo. Obrigada. Mas da licença de existir, para eu existir. Da licença para existir. Às vezes, até na própria família, quando eu tenho muitos irmãos homens. Ruth, quer fazer o teu comentário? É exatamente isso que a Valéria colocou agora aí, que acho que teve um jogo de palavras ou dessa terminologia, né? Licença poética. O que é a licença poética? É dizer, às vezes, o que não deveria ser dito, o que está incorreto, é ter liberdade para falar, né? Poder dizer. É a licença. Eu não falei, a poesia me permite ser tudo. me permite dizer tudo, né? Então, esse jogo aí, com licença poética, já diz muita coisa. O título, para mim, me chamou, na verdade, mais atenção do que a própria poesia. Porque ela vai se explicando. O título vai ser explicado a partir do momento em que você lê que o Rio de Janeiro continua lindo, né? E que eu não sou tão feita, eu vou casar, né? Sabe? Não precisa eu ser tão bonita, né? Ou não precisa eu ser tão bonita para casar. Mas a licença poética me permite isso, me permite ir fundo e dizer até o que não faz sentido, aparentemente, né? Então, eu gostei muito do título, Com licença poética. Eu gosto muito desse termo, com licença poética, porque quando você escreve, você pode ser tudo. Você pode ser... Para mim, eu tenho ainda uma grande dificuldade de escrever, eu adoro escrever sobre sacanagem, sexo, essas coisas, eu tenho muita dificuldade porque as pessoas acham que sou eu que estou escrevendo. Algumas pessoas, né? Leio e dizem assim, pô, mas a Ruth é indecente, né? Pô, com licença poética, pode ter sido eu, mas às vezes não sou eu. muito bom, muito cheio. Sou eu, né? Ela é... E ela é muito erótica, né? Também. Ela tem muita... muito erotismo nas poesias dela. Pois é, e falar, usar esse título, Com licença poética, ela se permite tudo. E ser o primeiro do livro, eu não sabia, não li o livro, mas o fato da sua literatura ser o primeiro, né? Do livro Bagagem, primeiro abriu, disse, deslundou, e disse, ó, o que vier, vai vir, né? O que eu senti, vai vir. Porque eu tenho licença poética para isso. Foi o que eu senti. Olha, só mais complementando o que a Ruth falou, e essa Com licença poética, o título é maravilhoso. E eu, quando eu fui para escolher, eu escolhi por conta desse título. Eu não conhecia a poesia também. Mas, ela fala o tempo inteiro da emoção e do sentimento, que é o seu destino, é escrever. Então, o que está em pauta na vida dela toda, como poetisa, escritora, é a questão do sentimento. E é o sentimento do coração. Não é o sentimento intelectual, que você vai ter uma resposta pronta, uma e um, dois. Não. Eu ouvi tudo dela, da Adélia, que é dois dias ouvindo, hoje o dia todo, e ela fala a importância do nosso sentimento e do nosso olhar para esse cotidiano. essa é a grande festa. O poema, eu ouvi muitas vezes nos vídeos no YouTube, ela fala é uma resposta para o sentimento para nós, mulheres. e ela fala eu vou continuar, eu escrevo, meu destino é escrever. Então, falei, agora vamos ver a Neide. Tá certo. Obrigada. Obrigada por contribuir isso. Ruth, obrigado. Valéria, antes eu esqueci de agradecer e eu vou passar aqui a próxima na minha tela é a Neide. Pode falar, Neide. Oi, meninas. Boa noite. Muito prazer. Olha, eu achei, tem um verso aqui que eu gostei muito, um trechinho, né, da poesia que diz assim, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Eu não sei se está no trecho aí de vocês, mas é uma coisa, né, muito interessante porque a linhagem das mulheres fortes, pra mim, Caíso, fundo reinos, né, as rainhas, os reinos, deixa um legado, né, e dor não significa amargura. Então, assim, todas nós mulheres temos os nossos desafios, é um verdadeiro parto, muitas vezes, né, cuidar de uma empresa, cuidar de uma casa, cuidar da família, né, e dos nossos objetivos, de escrever um livro, tudo isso são partos da vida, né, durante o tempo todo. E nisso a gente vai traçando, vai criando linhagem, vai imprimindo a nossa identidade, vai deixando o nosso legado. e isso não precisa ser dolorido, né, é no sentido de força mesmo, não é simples, são desafios, mas que traz uma riqueza, né, ela até cita, minha tristeza não tem pedigree, quer dizer, não precisa ficar na tristeza o resto da vida presa ali, né, a gente tem altos e baixos na vida, mas a gente tem essa força, né, que justamente essa questão do mil avô lá da ancestralidade que a Sueli comentou, eu acho que é muito por isso, né, a gente tem já dentro da gente uma luz, uma alegria, e a gente segue, a mulher é fortíssima, né, a gente cai e levanta, então, e com tudo isso a gente vai construindo legados, vai construindo linhagens, vai deixando a nossa marca, sem necessariamente precisar ser amarga, ao contrário, né? Isso. Verdade, Neide. Nossa, muito bem, muito boa a tua colocação, né, de nós carregar tudo isso, né, que nem ela diz ali no, quando ela fala no início do, que a gente carrega a bandeira, isso tudo é nossas bandeiras, né? E essa bandeira que ela cita no livro é de um poema do Manuel Bandeira, que é uma resposta para ele também, que ela está falando, em cima do poema dele, do Carrega a Bandeira. A Mônica estava com a mão levantada, desistiu, Mônica. E a Ruth também. Quem? A Ruth esqueceu de machucar. Já falaram o que eu ia falar. Ah, tá bom, então. Mas alguém quer fazer um comentário? Menina, eu estou sentindo falta, eu vou citar, eu estou sentindo falta da Miriam aqui. Por favor, Miriam. Você, assim como a Su, tu é tão importante no comentário quanto a Sueli. Abre o microfone, Miriam. Júlia, eu estou muito, eu quero escutar, escutar bastante as meninas e depois talvez falar alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que dar, como é que é? Escutatória, Márcia? Escutatória. Depois a gente fala alguma coisa. Tá certo. Bom, a gente não tem mais nenhum comentário, nenhuma mãozinha levantada. Meninas, é a última oportunidade. Não, espera um pouquinho, espera só um pouquinho, Júlia, só um minutinho. Eu sei que a gente vai passar para o outro, mas esse poema que a gente acabou de ler, que acabou de conversar e que vai ter ressonâncias dentro de nós, vai ter outros momentos. Pode ser amanhã cedo, a hora que você for dormir, mas ele foi lido e ele foi pensado e foi sentido. Teve um sentimento, só ficando o que a Ruth falou muito bem, com licença poética, só esse título, nós estamos fazendo o fechamento para passar para o outro, já é para guardar, para ter no nosso coração. É o que eu aprendi com a Adélia. Muito bem. Podemos passar, então, para o vestido. Certo. Bel, eu vou te pedir, então, que a Sueli vai ler agora o vestido da Adélia Prado, e se tu puder colocar, então, o poema para a gente seguir aqui. Obrigada. É contigo, Su. Sim, sim. Eu só vou, antes de ler, eu vou dar uma resposta para mim mesma. Por que que eu escolhi o vestido? Porque eu trabalho com vestido, eu gosto de vestido, eu amo vestido. Então, só foi, a hora que eu li, ou eu dei um curso só uma semana atrás, e eu trabalhei essa poesia, mas não foi a poesia inteira, foi só as duas primeiras linhas, porque não tinha tempo, sempre não tem tempo, quando eu dou um curso, tudo rápido, um minuto, um minuto, mas voltando para cá, o vestido. Então, vou ler. E vocês vão entrando, e lendo aqui também, para entrar no clima. No armário do meu quarto, escondo de tempo e traça, meu vestido estampado em fundo preto. É de seda macia, desenhada em campânulas vermelhas, a ponta de longas hastes delicadas. Eu o quis com paixão, e o vesti como um rito, meu vestido de amante, de amante, não é de amante, de amante. Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. É só tocá-lo. A volatiliza-se, a memória guardada. Eu estava no cinema, e deixo que segurem a minha, que segurem minha mão. De tempo e traça, meu vestido me guarda. Olha que beleza isso. Eu choro quando eu leio isso. De verdade. Lindo, né? Meninas, aberto para comentários. Olha que essa pergunta foi da Su mesmo. Você lembra do impacto de algum vestido em você? Na sua memória. Eu estou falando da memória, né? A poesia fala da memória também. Alguém se arrisca a comentar. Tá? Eu posso falar? Pode. Claro, Bel. A primeira vez que eu li, ele me remeteu ao meu vestido, ao meu primeiro vestido. Eu sou a terceira filha mulher de uma família, e eu tive o meu primeiro vestido aos 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade, eu só usei o vestido das minhas irmãs mais velhas. Que linda. Então, a hora que eu li o vestido, eu estou falando e estou ficando... Era aquela coisa, era uma outra geração. Talvez hoje as coisas sejam mais descartáveis, mas os vestidos iam passando. Passou da minha irmã mais velha para a do meio. Meu irmão não usou, né? E depois veio para mim, anos depois. Então, eu me lembro do chilique que eu tive aos 10 anos de idade, que eu queria o meu primeiro vestido. Então, eu sinto o tato, né? E o tecido em mim até hoje. Só complementando, Bel, olha o que vai ao ler a poesia. Você foi lá quando você tinha 8 anos, não foi isso? 10 anos. 10 anos. A sua memória está ligada com memória. O meu curso era de memória também. Está ligado com o que é a memória nossa. Esse sonho. E o vestido. Não é qualquer vestido. É o vestido. E ele tem um lugar no armário. Não é embolado lá com o monte. Ele tem um lugar. E quando ela toca a seda, o cheiro, o perfume, é assim. O que dá aqui no final? O que ela fala? De tempo e traça, meu vestido me aguarda. Porque o tempo também vai embora. O tempo é finito. É infinito, mas é finito. Então, esse tempo, às vezes, eu não vou mais ter tempo para a minha memória. Eu não vou lembrar mais. Então, é tão complexo. É tão profundo. Não é um vestido qualquer. Olha, eu vou ficar quieta agora. Eu tenho muito irmão. Obrigada, Su. Ruth, vamos lá. Não sei se você está calada. Eu tento. Já vou falar sacanagem de novo, mas o vestido que eu me lembro, eu tinha os 15 anos e pela primeira vez eu estava indo para uma festa. E uma festa junina. E lá estava um rapaz, esses que hoje a Juventus chama de crush, que há muito tempo eu olhava. E eu lembro com muita clareza o vestido que eu estava, que a minha avó tinha feito. O vestido de poá, bolinhas, umas bolinhas azumarinhas e godê. Assim, né? Curto, fracate. Olha, que lindo. E umas gregas, né? Grega. E esse rapaz me tirou para dançar. E eu fui dançar. Ele me levou depois lá para fora. Eu nunca tinha namorado daquele jeito, gente. Eu já namorava, mas era aquele namorinho de beijinho. De repente, ele aproveitou o godê e meteu a mão por debaixo do vestido. E eu corri e achei que ele era um tarado. Vi que ele ia embora da festa, de qualquer jeito, porque não tinha na minha cabeça, não era namoro aquilo. Ele era tarado. E o vestido, eu culpei o vestido, porque ele era muito provocador, assim. Ele era muito godê. Ele era muito, né? Parece que estava pedindo para que metesse a mão. E eu nunca esqueci esse vestido. O primeiro é o vestido culpado. Não foi ele, não me guardou do tempo. Ele me desprotegeu, eu acho. Gute, na verdade, na verdade, essa situação de roupa, a gente tem até hoje, né? A gente tem a situação de achar que está com a roupa que provoca. Quer dizer que as meninas estão provocando, né? Então, que é uma coisa que realmente a gente precisa se desconstruir também, né? Com certeza. Mas até hoje, acho que ele foi... É isso. Obrigada, Ruth. Quer fazer um comentário? Eu viajei na história da Ruth. Eu achei tão bonita. Eu acho que eu não ia correr, não. Eu ia ficar. Ah, mas aqui eu tinha... Eu era muito jovem. Se eu fosse mais velhinha, pouquinha, eu ficava. Ia guiar a mão. Eu ia guiar a mão. Não, mas o vestido godê é lindo, é muito sensual. Mas você viu o que você foi buscar na sua memória? A primeira coisa que você falou que você quer escrever sobre sexo, eu acho que você já dá uma narrativa, esse vestido sobre sexo. Posso passar para a Joana? Joana, que bom te ver aqui, Joana. Olá. Tudo bom? A Xenia lembrou de mim hoje, de uma, dois. Vanda, olha aqui, ó. Lembrei de você. A Xenia é esse daí de vestido, né, Xenia? Tudo bom? Bom, vestido e roupa é minha paixão. Acho que essa é a minha primeira paixão. Às vezes eu estou cansada, trabalhando, com a cabeça pesada, e quero chegar em fase de costurar. Eu passo meu final de semana, muitas vezes eu me sinto cedinho, e vou costurar. Bom, mas me veio à memória três vestidos, mas eu vou te dizer dois. Um, que foi um vestido que não fazia ainda, eu mandei fazer, mas era um vestido que foi do meu primeiro emprego. Era um vestido azul marinho, cheio de sombrinha. E ele era meio, ele era um trapéziozinho. Que lindo. Era um vestido lindo. Isso. Cheio de guarda-chuva. Uma garota de 11 anos de idade, ele era uma batinha mesmo. E o meu vestido de noite. Primeiro emprego, 11 anos de idade, isso aí já era escravidão. Acho que não. Eu cuidava de uma criança aos 11 anos de idade. E o segundo que eu lembrei foi meu vestido de noiva. Eu que fiz. E para mim foi assim, o vestido que eu fiquei mais linda. E sabe aquilo assim, no casamento, nossa, que vestido. Ele era um vestido tradicional de noiva, era um vestido de renda, todo frente único. Eu não queria aquela coisa de noiva, rodado, não sei o que. Eu comprei uma renda muito bonita. Eu tenho um vestido em casa. E a cintura fininha, porque eu estava bem magrinha. Ele era decote. Era dois vestidos, né? Um tomara que caia, o outro. Aí, no dia, lá, na semana, que eu fui para casar em Minas, todo mundo, ah, mas você não pode casar assim, tem nada. Aí eu fui lá e aluguei uma tiarinha com um mini telzinho que cobria minhas costas. E chamou muito. Ficou muito bonito o vestido. E todo mundo falava, e o meu orgulho é quando eu falo, eu falo assim, a roupa está bonita, eu falo, fui eu que fiz. Para mim, assim, é a coisa maravilhosa. Nossa, que linda essa roupa, fui eu que fiz. Pensa, eu passei a noite inteira ali, o tempo ganhando os parabéns, e as pessoas me sentem vestir que está linda. Eu falava, fui eu que fiz, fui eu que fiz. Então, assim, é o vestido que ficou para a memória mesmo. Que legal, Ju. Juana, eu vou fazer um desafio aqui nesse nosso grupo de Círculo da Leitura, porque sabe que a gente comentou isso, o vestido de noiva mesmo, inclusive a Lu colocou aqui no grupo o vestido na mediação, ela colocou o vestido de noiva dela, ela vestida de noiva, porque ela está maravilhosa. Eu vou fazer uma provocação, quem tiver vestido de noiva, vamos botar aqui no grupo? ou o seu vestido mais bonito, aquele guardado no guarda-roupa, e botar aqui no grupo? O que é que vocês acham? Muito bom. Mari, quer comentar, Su? Não, acho que está bem, é bonita a história da Juana, mas eu sempre volto para uma questão da poesia, da literatura e da memória. A memória, você saiu, Juana? A memória é o que nos... A memória não. A leitura, a leitura, o ler, poesia, literatura, é o que nos leva mais distante para as doenças de Alzheimer. Eu também, pensando nas delícias, por isso que eu também escolhi esse texto do vestido, o vestido por conta da memória. E depois, no final, eu falo mais alguma coisinha sobre a questão da memória, mas eu acho que agora vamos ouvir a Miriam. Miriam, quero te escutar. Essa história de memória, só um pouquinho... As duas... As duas coisinhas. Que eu escutei essa semana que a gente precisa fazer, nessa questão do Alzheimer, a gente precisa fazer literaturas difíceis mesmo, e entre elas, a poesia mesmo. Desculpa, te interromper, Miriam, agora é tudo. Olha, as duas poesias se entrelaçam. Na licença poética, tem a história da mulher e das mulheres como nós somos. E o vestido é o que nos representa. Sempre é o que nos representa. E os dois... Eu tive, como a Joana, três vestidos que me impactaram. O primeiro deles foi quando eu tinha, por volta de... oito anos ou durante um tempo, sei lá, eu era muito alérgica e os vestidos eram de organdí. Então, eu ficava toda empolada que chegou um tempo que a minha mãe tinha que fazer, passar alguma coisa de algodão para que eu não ficasse, porque as festas a gente tinha que ir toda enrolada, toda engomada, toda, né? E me marcou negativamente. tanto que eu não gosto de organdia até hoje. O segundo vestido foi quando eu aprendi a costurar. Eu fiz um vestido de poá azul, de poá branco, com uma gola feita de passarinho, que eles chamavam, né? Pasa de passarinho. Tubinho, né? Bem justinho. E, como a Joana disse, todo mundo que olhava, nossa, como está bonito. e isso dá um orgulho porque fui eu que fiz, né? E o terceiro vestido é o vestido meu de noiva, de passando, né? Porque eu não casei de branco, eu casei de rosa-choque, né? Manga, bufante, assim, todo um peito todo trabalhado com borburão e renda, bem hippie mesmo, né? Então, assim, eu tenho ele guardado até hoje, as traças não comeram ainda, está lá no meu, não me serve mais de jeito nenhum, mas eu não consegui ainda me desfazer do meu vestido do meu casamento, né? Não está lá guardadinho. Então, são os três vestidos. Olha, que bonito, está lá no guarda-roupa, olha a poesia, tem um lugar no teu guarda-roupa, né? E tem um lugar na tua memória. Muito bem. Não só na memória, né? Está lá guardadinho, né? Muito bem, Miriam. que lindo, né? Muito lindo. Vamos lá, Miriam, botar aquele, lá no nosso grupo, lá no círculo da leitura, botar o teu vestido de noiva. Maravilhosa. Eu tenho as fotos, eu vou postar alguma foto lá, tá bom? Só complementando as duas poesias que você falou, uma complementa a outra. E a Adélia fala o seguinte, que a arte é que nos humaniza. É através da escrita, através da poesia, através da literatura, é que aparece os nossos sentimentos, os nossos afetos, e que dá pulsão para o nosso cotidiano. E não sou eu que falo isso, é a Adélia Prado, tá? E ela fala que a poesia, ela pode não ter ressonância no momento, mas é a profundidade da nossa alma. Então, a poesia é fundamental que a gente leia todos os dias. Isso foi eu que falo, tá? Não é a Adélia. Pronto. Próxima é a Valéria. Obrigado, Miriam. Obrigado, Su. Valéria, é contigo. Opa, estou aqui. Olha, eu queria já fazer uma outra provocação. Porque, assim, eu vejo que a vestimenta, o vestido, no caso, que cobre o corpo da gente, muitas vezes, é o reflexo da pessoa que veste, que se identifica. Então, tem aquela coisa, né, que é entre o eu, a minha vestimenta e a sociedade. A maneira que essa sociedade vai te ver. Então, essa questão também da vestimenta tem não só esse aspecto de identidade, como também tem um aspecto cultural, tem um aspecto social, tudo isso que eu acho que a roupa provoca, tá? Esse jogo de esconde-esconde, né, do corpo e para a sociedade, do meu eu e a outro. Como o outro vai me ver também, tá? Então, era uma proposta para a gente discutir. Outra coisa, voltando à questão do espaço, eu vejo assim, o armário, né, é o que guarda e que protege o vestido, né, das fraças, o armário. Enquanto que o vestido guarda e protege o quê? O tempo, a memória. É diferente. Então, ambos, tanto o armário como o próprio vestido, tem o poder de se consumir, tá? Agora, percebe, tá, que a própria, o eu lírico, né, Adélia Prado, aqui, diz que o tempo passou. É a memória e pode ir para nada. O vestido continua a existir, concorda? Mas a traça pode comer. o sujeito lírico não é mais o mesmo. Não é. Tá? O seu corpo não poderia mais se proteger do tempo e ganhou marcas. Então, o corpo aqui é o finito, é o butável. Tá? O corpo mudou, tá? E é efêmero, né? E assim, e dentro desse corpo permanece o quê? a memória através do vestido. Isso que eu achei interessante também, para a gente notar, né? Sei lá. Muito bem que você falou, só complementando, que o Bauman fala que o que vestimos, o que somos, o que falamos, o que vestimos, é a nossa cultura. E o que vestimos é a influência da nossa cultura e do nosso retrato diante do antigo vestido. Ele fez um link, o Bauman, com esse poema da Adélia. Cadê a Valéria? Eu não estou vendo mais. É que ela só baixou a mão, mas ela está aí. Tá. Aí, ele também diz que a nossa identidade vem através da roupa. Isso é o Bauman, que é estudioso, que é um historiador, sociólogo, e muito das ciências sociais, que faz um retrato da sociedade. As roupas cobrem, nos cobrem, que caracteriza o nosso social, a nossa posição social, em que classe que a gente está, a mesma coisa, o nosso glamour, a nossa amorosidade. Tudo isso é ele que fala, não sou eu também. Mas eu estou complementando o que você falou. Agora, o objetivo é a questão da memória. É o vestido e a traça come também o vestido. E a nossa memória também vai desaparecendo com o tempo. Eu vi que aqui todo mundo teve uma memória boa para contar do vestido que teve uma ressonância, que teve um eco dentro de você quando você vestiu o vestido rosa-choque quando casou, ou quando a Joana o vestido azul marinho, que tinha um pedacinho branco, um enfeite branco, um logotipo branco. Então, todo mundo tem um vestido de lembrança. A da Bel, quando tinha 10 anos, pegou o primeiro vestido dela porque era a terceira filha. Então, agora eu estou falando da Adélia, é do vestido, mas é da como que ela vê o que tem significado para a gente. é através da memória, mas junto com emoção, com sentimento, com fé, com o universo. Quando você olha para a árvore que você passou todo dia e você se conectou com a árvore como você se conectou com o vestido. Só um parêntese aqui que não é Adélia, o objetivo é Adélia. Nesse livro A Memória, que eu acho que é grande e maior, que todos conhecem, é do Ivan Esquiedo. Ele é um argentino e depois que foi para o Rio Grande do Sul é um médico neurologista, morreu faz uns cinco anos e ele fala que a memória através, parecido com a Adélia, das emoções é que nos leva longe das doenças mentais, das depressões, do Alzheimer e de toda essa doença da psiquência. Obrigada. Ah, Neide. Obrigada, Neide. 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 Travada a tua. Oi, travou, Neide? Tá travada. Tá travada. Eu quero, enquanto a Neide resolve o probleminha dela, eu quero fazer um comentário da minha amiga que está aqui comigo no apartamento. Ela fez um comentário hoje à tarde, nós falamos sobre o vestido, sobre a poesia, e ela diz, ela fala assim, que então ela tinha um vestido de poás no marinho, né, e que ela usou depois do casamento, no dia seguinte do casamento e que ela viria para Caxias com, ela casou no interior, né, no caso, ela era do interior, ela vinha para Caxias, ela então e o marido dela. então ela relacionou aqui o meu vestido de amante, né, que era o vestido que ela usou no dia seguinte do casamento, que então era uma coisa muito linda, assim, tipo, né, casada, que era o amante dela, né, então eu quero fazer essa referência aqui dessa minha amiga que é de foto, tem que falar, e ela diz que, não, eu não vou falar, então vou falar por ela. Obrigada. E a Neide? A Neide voltou? Estou jantando. Está jantando? Quem está jantando? A Neide? Oi, Neide. Alguém quer fazer um comentário? Alguém que mais... Su quer fazer mais algum comentário? A Xenia está de mão levantada. Estava sentindo a tua falta. Boa noite. Vocês me ouvem bem, gente? Sim. Porque meus notebooks estão cada um pior que o outro. Não ouve, o outro não entra no Zoom, um está aqui do lado, o celular está aqui, o outro aqui. Está precisando pegar tudo, jogar fora e comprar. E gastar dinheiro. Mas vamos lá. Tu entende? Quando eu li o texto, o primeiro texto, eu praticamente não entendi nada. Eu gastei muito tempo lendo o primeiro texto, reli, reli, reli. Li junto com o meu filho. Eu tenho muita dificuldade para interpretar poesias, poemas. Enfim. Aí o segundo, quando eu li, eu vi a Joana. Eu vi a Joana lá, perfeitamente. Na hora, eu mandei para ela, Joana, você tem que participar hoje do ciclo de leitura. Porque eu já vi a Joana. Mas, trazendo para a minha realidade, eu acho que vestidos não marcaram muito a minha realidade. Mas, como vocês falaram muito deles aí, eu fiquei aqui pensando o que eu poderia falar sobre vestidos. Eu acho que eu não tenho nenhum especial. Eu acho que os que eu tive, eu lembro, por exemplo, do primeiro que eu fiz junto com a minha mãe, porque eu sei costurar. Aprendi hoje, eu não sei se eu costuro mais. Eu não sei se eu dou conta. Mas, eu lembro do primeiro vestido que eu fiz junto com a minha mãe. Isso foi, assim, muito bonito. Eu gostei muito, eu gostava muito desse trabalho que eu fazia junto com ela. Hoje, ela não costura mais. Ela que costurava para mim, antigamente. E era um vestido branco. Eu tinha ali, por volta de uns 15 anos, por aí. Então, esse livro, esse vestido, ficou marcado na minha mente, justamente pelo trabalho conjunto com ela. E também o vestido, o vestidinho da minha filha. Minha filha desfilou, ela tinha menos de dois anos. E o vestidinho lindo, gente, eu vou colocar no grupo o vestidinho dela. é porque como a foto é impressa, revelada, eu não tenho ela digital, mas a minha filha tem, eu vou pedir para ela para eu colocar no grupo. E também foi um vestido todo bordado em pérolas, uma coisa muito fofa, com bolsinha e tudo. E esse vestido me marcou muito e também acho que foi porque foi um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com a minha mãe. E, assim, vestidos eu tive um bocado, cada um marca um momento, o noivado, o casamento, as núpcias, que eu fiz um vestido para usar depois da noite de núpcias, do meu casamento, no outro dia, como vocês comentaram, esse vestido era vermelho, godê, rodado, batia um pouquinho abaixo do joelho, na época usava vestido assim e eu tenho ele ainda comigo até hoje. E, assim, tem vários outros que eu fiz no decorrer da vida, a maioria foi a minha mãe que fez, e, assim, eles são significativos, acho que mais por ter sido a minha mãe que trabalhou nesses vestidos do que por qualquer outro motivo. Não é nem pelos momentos que eles iam representar, mas principalmente porque foi ela que trabalhou nos vestidos. Foi isso, gente. Muito bom. Obrigada, Xênia. Agora falta a Neide. Neide, vamos lá. Obrigada, gente. Eu caía que eu estava no celular, desculpa. Bom, então, uma palavra, eu me apego às vezes a algumas palavras, ela fala de paixão, eu o quis com paixão. Então, eu acho que é você se apaixonar pela vida, né? Ainda que, assim, são fases da vida da gente, são várias etapas, ali é claramente ela bem jovem, e tudo mais, né? E se deixando segurar pela mão, que era uma coisa, né, pegar na mão, a gente até dá um friozinho na barriga, né? As borboletinhas no estômago. Então, toda a nossa vida tem as fases, né, da gente, e aquele vestido que marcou tanto, né, marcou a memória dela, eu acho que ao longo da vida a gente tem isso, né? Quantas vezes a gente se apaixona pela vida, pelas coisas que nos acontecem, né? Então, acho bacana, cada fase, todas elas, né, quando você vai aqui, as escritoras, né, todas nós temos aí os nossos poemas da vida, né? Como é gostoso, né, ser reconhecido por aquilo que você faz, na sua vez de apresentar, na sua vez de falar, na sua vez de viver o seu momento. Então, a paixão, acho que é uma coisa que a gente nunca deve perder, né, sempre o encantamento pela vida, né, que às vezes, lógico, a gente passa tantos subilhões, mas o brilho no olhar, ele tem que ser resgatado sempre. Essa memória precisa sempre ser resgatada. E ela fala da memória do coração, essa é a mais importante, Adélia. eu acho que alguém quer mais falar? Não, acho que é, Neide, obrigado. E, sim, isso pode dar o teu parecer final aí que está bem. Eu vou dar, eu vou dar, porque já é 8h20, está acabando. E eu assisti todas as, quase todas, as entrevistas da Adélia, de Lisboa, é aqui no Brasil. E uma que eu gostei muito, ela estava em BH, que foi agora de tarde. E ela estava falando de fé e religião e falou sobre a poesia do Salmo, a importância dos Salmos. E ela não fala do, não é o sermão do padre. Então, ela estava numa multidão, num teatro bem grande, falando da importância da poesia e da nossa conexão, da nossa humanização e da profundidade da nossa alma. É o que eu vou fazer agora com vocês, pedindo licença. Eu quero que todas abram o microfone, por favor. Todo mundo abre o microfone. E juntas, para encerrar, depois você vai falar, a Bel vai falar do próximo, mas agora, para encerrar, esse contexto tão rico que a gente teve agora, a gente vai rezar juntas do Pai Nosso, que eu aprendi com a Débora. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós, o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra, como no céu. que o nosso, por nosso de cada dia, nos dai-vos, perdoai, os nossos, como nós perdoamos. Amém. Foi assim que a gente termina. Agradecimento. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Su. Muito obrigada. Coloca aí a nossa próxima leituração. Opa, nosso próximo círculo. Nosso próximo círculo aí vai ser, então, com a Mônica e a Bel, que nós vamos, então, discutir, quer falar, Bel, sobre, já que a Mônica teve que sair. A Mônica saiu? A Mônica teve que sair, infelizmente. Pode falar, pode falar, Júlia. Tá bom, obrigada. Então, o próximo encontro vai ser presencial, né? Infelizmente, eu não vou poder participar, espero que a Miriam consiga sair de Brasília aí novamente, né, Miriam? E elas vão, então, a Mônica e a Bel vão falar sobre a Cora Coralina. Acredito que vai ser um assunto, uma escritora também que vai nos enriquecer muito, né, Gurian? E vamos aprender muito, porque cada encontro desses, eu vou falar por mim, né? Aprendo muito. Essa mediação com a Sueli foi riquíssima para mim. Obrigado, Sueli, obrigado de coração. Sabe que eu te amo já, né? Não de agora, de algum tempinho já. Eu que agradeço todo mundo. Você, amo, Teugênio, eu adoro, eu adoro. E gosto, então, amo as meninas aqui, a Márcia, que colaborou muito, a Eneida, a Abel, a Sueli, a Mônica, todas, então, foram muito importantes aqui nessa nossa mediação. E aí, então, esperamos todas aí, vai ser online, né, Eneida? Mesmo que seja especial lá na Casa do Mulheres do Brasil, a gente vai poder contribuir aqui online pelo YouTube, né? É isso, né, Eneida? É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada, Júlia, por eu, pelo que eu estou. de leitura, obrigado por todas, amei fazer isso, fazer essa mediação, e bora lá, escutar a Cora Coralina dia 6 de novembro. Ela vem coroada, acho que para nós, a maioria daqui é mulheres, o seu primeiro livro foi publicado aos 76 anos, então, isso traz um ponto importante, ligando com tudo que a gente falou de Adélia Prado, do segurar bandeira, do ser forte, mostra a perseverança dela e de que nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Então, é um convite a cada um de nós, né, que comece escrevendo, cada dia um pouquinho do seu sentimento, quem sabe, né, Sueli, um dia a gente chega lá e torna uma escritora também. Gente, da minha parte é isso. Obrigada, Bel, obrigada, Neida, obrigada. Não é a minha vontade, não é a minha vontade, Bel, mas eu vou dizer que isso tudo me fez começar a escrever, eu escrevo, não todo dia, mas, assim, de cada dois, três dias, estou escrevendo alguma coisa, estou adorando isso. Obrigada pela noite, Guria. Obrigada quem é as convidadas, né? Obrigada a todas que participaram. Obrigada a todas. Esperamos todas dia 6, tá? Não percam, pelo amor de Deus, vai ser muito importante. Obrigada, Neide, obrigada, Tênia, muito obrigada. Muito obrigada a todas e até a próxima, gente. Valéria, Rui, um abraço. Tchau. Joana, beijo, obrigada. Beijo.